E aí galera ligada na Mundo dos Games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo e galera estamos de volta aqui com mais um vídeo de Valheim galera e hoje eu não estou sozinho Estou aqui com o fuleiro do Douro, eu falo aí Douro Aê abespado, cadê? Tô aqui, tô aqui Aê ele aqui galera, ó, esse solzão louco aqui que deixa tudo branco, bicho, cê é louco Mas hoje tá bonito o tempo aqui, hein? Tá branco demais, né? Bom galera, é o seguinte, como vocês estão vendo, tem coisas diferentes aqui, né? É, pois bem, eu mudei o mapa galera, comecei de novo com o Douro aqui e tal É, a gente brincou um pouco aqui na live dele que ele fez, inclusive o canal dele tá aí na descrição Passem lá, deixe seu apoio, se inscreva no canal e confiram as lives aí que ele faz lá também É, então a gente fez algumas coisinhas nas lives E a gente já matou o Waker, certo? Matamos duas vezes, mas eu fiquei devendo mostrar isso pra vocês, olha o porco lá do Eu fiquei devendo mostrar isso pra vocês em vídeo, galera, como vocês viram no último vídeo aí do canal Eu tentei matar o misero lá e, ó, acabei morrendo porque eu nem sabia, não sabia como fazia Mas na real galera, o bicho ele é bem fácil pra matar, certo? Só basta ter paciência que... Coragem e paciência, mas não é tão difícil assim não Bom, eu já tô com as cabeças aqui do bichão E é isso aí, bora lá, Dor? Vamos que vamos, Fih Bora Chegando uma pedra galera, eu... Eu como as... Ah, o rabinho aqui, Dor? Eu como as paradas pra ficar mais... Com mais vida, né? E eu tô aqui galera, com o arco que vocês viram, ó Eu tô com a roupa de couro, eu tô com bastante flecha, então Não vai ser tão difícil matar o... O misero não, velho Guardei as paradas e vambora Sim, vambora E cara, esse jogo tá sensacional galera E o seguinte galera, uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês Que eu disse no último vídeo, que eu achava que os gráficos não chamavam tanto a atenção Mas é o seguinte O jogo, ele tem uma arte própria Não própria, bastante gente já usou, bastante desenvolvedor já usou essa arte Mas é uma arte que se chama low poly Ah, pera aí um pouquinho Como vocês podem ver aqui no personagem, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Eita, ele é cheio de mini quadradinhos galera Eita, não vai dar pra... Aí ó Ele é feito de mini quadradinhos Isso aí se chama arte low poly Por isso que ele é mais... Ah... Desse jeito, assim, mais... Ah, como que eu posso dizer? Não tão realista, vamos dizer, né? Mas... Mas vai ficar mais leve, né? Isso, em compensação o jogo fica bem mais leve galera E vamos... Cara, o jogo não é feio, cara Olha só, olha... Aqui galera, na planta tá um belo exemplo aqui, ó Era cheio de quadradinhos, tá vendo? Muito da hora Mas enfim, bora... Aqui nós já colocamos a cabeça do Eike Deixa eu matar essa miséria aqui Ô pé, ó Sai daqui Beleza Olha aí Bora lá Bora lá que já estamos enrolando Se não me engano... Bora, bora, pera aí que... Não sei se os bichos vêm seguindo aqui Se não me engano vai ter que atravessar a água, né? É Tá, vamo lá E galera, comentem aí Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo Deixe bastante like aí também É... Comenta É, ué Compartilha com seus amigos também, beleza? E... Obviamente Não se esqueçam de passar no canal do Dove Lá que ele faz lives também Vai trazer mais jo... Mais joão lá, ô do... Ah, com certeza, cara No grupo eu tô apaixonado, ó Ah, então Eita, ó A rabinha aqui doeu As faras tem baixada aqui Aí, ó Tem outro aqui, ó Então, não se esqueça de se inscrever lá Ativar o sininho em ambos os canais Pra vocês não perderem nenhum conteúdo, beleza? Tá, vamo atravessar então aqui, dois Tá na costa Eu acho que eu vou usar o arco, né? Mas não sei nem por que que eu tô com o escudo aqui Ah, mas aí o escudo é bom Porque a receita parece franqueira, né, velho? É... Ai, caraca Eu acho que não vai dar tempo Porque eu não comi Deu ruim Ai, deu ruim Ai, deu ruim Tá, estamos chegando, galera É aqui na frente Eu já vou comer aqui, ó Eu vou comer uma carne normal Um rabinho E um cogumelo amarelo E você, Adão Com uma carne normal... Ah, já tá cheio? Cara, eu tô com a carne Tô com a fruta azul E tô com o cogumelo vermelho Cara, a carne normal O rabinho e o cogumelo amarelo Enche bastante, hein? Ah, vai comer o rabo Mas na verdade Não é uma... É que você só pode Eu não sei se você já explicou Só pode comer um tipo de alimento Sim, verdade Você pode comer duas carnes Exato Aqui, galera Até esse presente momento, galera É... A gente só descobriu Esse tipo de alimentação Sim Que é o rabo desse bicho Que na verdade A gente fala rabo Porque é um rabinho É o rabo Mas ele... É, rabo de pescoço É a primeira vez que eu vejo um pescoço Então, sabe o que é? O nome do bichinho A tradução ficou como pescoço Entendeu? Então, galera É o seguinte Aqui tem a parada De você não poder comer uma coisa só Então, você tem que ir intercalando as comidas Então, quanto mais diferente for a comida Melhor é pra você aumentar sua vida E sua estamina, beleza? Então, aqui vocês estão vendo Que eu comi uma carne normal Um rabinho e um cogumelo amarelo Então, eu acho que encher bastante Vai encher bastante a vida Então... Olha, tio Ah Se eu só matar esse bicho que tá aqui em cima Ah, beleza Show Se não ele vai... Ele vai descer na hora da treta É, que aí vai dar ruim Ele vai dar pra eu filmar você morrendo É Deixa eu colocar aqui os troféus Tomar um golinho de água Ah, vou tomar água também Ó, de aboio Ah, tá com cento e pouco de vida Galera Como vocês podem ver ali no canto inferior esquerdo Ali, ó Tá Aqui nas lives, tá? Que eu faço Se não me falo a memória Podem entrar cinco pessoas, tá? Isso aí Então, quando eu estiver jogando aqui Eu sempre coloco lá na descrição O mundo, né? Que foi criado E a galera pode colar aí Exatamente Pode jogar aí com o Dovo Eu participo também lá Então... Bora chamar o Deboidio? Pode chamar Eita, caraca Eu vou começar com flecha de fogo, velho Flecha de fogo, ele tá dando 22 de dano Igual de madeira Mas o de Silex dá 20 É, só que ele dá dano constante De fogo De fogo, sim Ai, ô raio Ah, filha da mãe Eita Eu sei que ele ia capotar, velho Ah, ah, ah Miserinha Boa, 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 boa É fácil, tá, galera Olha só É só ir Tacando a flecha nele aqui Amigo, o raio passou pelo meu chifre aqui Ai, filha da mãe Sem estamina, sem estamina, doce Sem estamina Ai, miséria Ah, ah, ah Boa Ai, raio Ah, mas tá de boa A gente tá bem protegido aqui, galera Ah, porque também a gente Galera, outra coisa, né O personagem que você crie Ele sempre acompanha Com todos os atentos Sim, exato Se você quiser com o mesmo personagem Qualquer servidor Você pode, galera Se você quiser com um personagem diferente Você tem que criar outro Vai, calma Falta só mais um Vai, 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 vai Uma e Tum Aê, galera Foi Aictir Foi pra vala Agora é o seguinte, galera Matando o Aictir Você vai Ele vai dropar A cabeça do bicho Certo E a galhada dele Aqui a galhada Eu peguei aqui também A galhada dura Com ela, galera Libera a receita Da picareta Pra você fazer Tá ela aqui, ó Essa cabeça aqui Você vai colocar lá No altar Onde você Spawna no jogo Certo No início Você vai colocar ela lá Vamos lá, Dordeu Vou mostrar Vamos lá Tem que colocar lá Pra ganhar o poder, né É, na verdade A gente já colocou Então não tem como Colocar outro Mas Ah Mas ela não aparece aí Não, ela vai ficar, não Não, ela já tá lá Ai, bu Mas aí a galera Vai saber onde que é, né Aham Ah, caraca Esqueci de coisar estamina De novo Ai, burrice Ó, quem aí pescou Rabinho ali, ó Não, vamos lá E caraca Vai Aham Tô indo Vambora Aí galera Vocês vão colocar Essa cabeça Do bicho lá E vai dar O poder do Akt Pra você Que é o que, galera Olha só Você aperta o F E libera o poder do Akt O Akt O Akt Ele vai dar Ele vai conceder Um poder Que você Consome menos Estamina Ao correr Certo E parece que Se não me engano Você pula mais Também Alguma coisa do tipo Aham Então Você vem aqui Ó Estamos chegando aqui Eita Galera Você tem que explorar O mapa Que é pra saber O próximo local Onde vai ter o próximo chefão Sim Aí galera Aham Caraca do Camargo Eita Tá aparecendo um texto Aqui em inglês Na verdade Pra mim Tá aparecendo Em português É Sua galhada São ramos de ferro E quebra rochas E derruba Não Apareceu outro texto Ah Apareceu outro É Outro texto Em branco Enfim Galera Aqui Muita gente Tava fazendo Errado Certo De vir E clicar Na pedra Não Você tem que vir Olhar num gancho Que tem aqui Ó Da cabeça dele Você olha No gancho E aperta Aqui O botão O F É o E Não lembro Agora Eu troquei É o E Você aperta o E Aqui galera E ele vai colocar A cabeça do E Que tira aqui Beleza Mas tem que ser No gancho Certo Que tem aqui Daí ele vai te conceder Esse poder Aqui pra vocês E como Dou eu disse Pra vocês Poderem Descobrir A localização Do outro boss Do próximo boss Que é o ancião Que é um boss De árvore Lá meio esquisitão Você tem que explorar Explorar aqui Como dou eu disse Mas provavelmente Ele vai estar Numa caverna Lembra do que a gente Viu lá Então Provavelmente Ele vai estar Dentro de uma caverna Então vocês vão ter Que explorar As cavernas E procurar Certo Aí lá Vocês vão descobrir O local Do próximo boss A gente não matou O outro boss Ainda O ancião Não Nem encontramos Ainda É Nem encontramos Ainda Então galera Comentem bastante Deixem bastante Apoio Nesse vídeo Aqui Deixa aquele like Maroto Compartilha Com seus amigos Também E se vocês Curtirem a ideia Eu posso estar Trazendo mais um vídeo Mostrando aí A batalha Do outro boss Para vocês Certo Mas Como eu disse Tem que ter apoio Nesse vídeo Senão Não rola Beleza Tora Odor Suas opiniões Sobre o jogo Cara É um jogo Um jogo Desafiador Como o Kona Assim Que é um jogo Sobre a vivência Mas você Você será o jogo Então assim Ele é uma mistura De Kona Com Com Arque Isso aí Com Porque você doma Um animal também Camargo É doma um porco Aham E E uma mistura De Também Do De ser Vendês É E outra coisa Porque aparece As paradas Lá É Então E outra coisa Do É A galera Não Pode não saber Para quem não sabe Galera Dá para você fazer Um barco Isso aí Explorando Aqui Água Aqui Ó É Você também Pode Também pode Ter noção Do Do O meu nome Daquele Daquele Do 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 Com o Pc Fraco Não Vou nem Dizer Médio Pc Fraco Você consegue Rodar De boa Caras Do É Então É Eu to Dizendo Pc Fraco Nem Médio Fraco Você consegue Rodar É Pode ser Que sim É Exato Isso Exato fácil fácil beleza e cara a complementando aquilo que o dobro falou que é tipo é 7 days também é porque um passar do tempo galera é se você não matar o acti certo eu acho é ele começa a mandar hordas de bichos para atacar sua base tem isso também uma vez eu tava jogando em off e não tinha matado o acti ainda ele começou a mandar hordas de bichos para atacar minha base provavelmente esse ancião aí depois que a gente achar localização dele e não e não for matar de imediato provavelmente ele vai começar a mandar bichos atacar nossa base certo então é tem essa essa parada e também de vim hordas de bichos atacar o jogo tá sensacional galera tá sensacional cara tá explodindo de vendas na steam muita gente tá comprando muita gente tá jogando extremando vendeu mais de 2 milhões de cópias galera esse jogo então cara vale muito a pena e tá um jogo barato né dor é barato 30 e 37 é por aí tá bem barato o jogo e vale muito a pena aí para quem ainda tá em dúvida de se compra ou não compra porque vale muito a pena o jogo é sensacional certo oi oi olha olha o troféu bonitinho eu peguei troféu mostra aí para a galera eita e mais um bonequinho de pelúcia né caraca deixa eu ver se deve colocar na mão não acho que tem que mostrar no inventário é caraca mas que da hora e esses troféus galera a gente pega dos bichos que a gente mata aí na floresta essas paradas aí é praticamente todos da qualquer é todas as espécies dizendo dá um troféu certo o veado o porco aqueles bichinhos que a gente mata da troféu só que tem que ser um o líder eu acho né dor mais forte eu acho que é mais por quantidade que a marinha ah é ah entendi eu acho eu não tenho certeza então qualquer um tem chance de dropar né é isso é entendi bom mas é isso galera espero que vocês tenham curtido aí vamos observar aqui a lua olha que bonito esse jogo velho caraca vou deixar um spoiler tá nós vamos gravar agora vai ficar gravadinho vai procurar uma caverna de esqueleto isso aí e você vão ver que o barata é dolion é não negócio não é fácil não meu canal ficou bem o camargo já libera o vídeo para vocês se não infelizmente vão ficar na curiosidade é ela aí olha galera caverna ó se não for preparado eu fui então é isso galera espero que vocês tenham curtido deixa aquele like compartilha se inscreve no canal não se esqueça de passar no canal do dovo que tá aí na descrição confere o conteúdo lá também se inscreve e lembrando mais uma vez para eu poder dar para eu poder soltar o próximo vídeo aqui de Valheim tem que deixar bastante apoio nesse vídeo aqui beleza tem isso aí galera quer falar uma coisa eu quero da data de postagem desse vídeo aí que você tá botando cinco dias galera se bater cem não eu tô botando cinquenta porque eu tô a fim de dar e porque eu quero mais gente jogando jogo não sim mas cinco dias a partir da postagem desse vídeo tá então aqui galera eu não sei que dia que esse vídeo vai tá saindo mas a partir do momento que esse vídeo for postado for postado cinco dias chegando cinquenta likes aqui nesse vídeo galera a partir da postagem aqui o dovo vai tá aí sorteando esse jogo pra vocês olha só caraca bicho jogão hein vale a pena vale a pena muito a pena cara então isso aí galera a gente te vê no próximo vídeo valeu falou